Você sabia que a Bíblia nos revela qual que é o maior desejo de Jesus? Imagina só, se você pudesse perguntar para Jesus, Jesus, qual que é o seu maior sonho? Ele ia responder. E a respeito desse sonho de Jesus, eu vou falar para você agora. Então fica aqui, no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. A Bíblia nos revela. E é exatamente esse o tema que fala, esse estudo aqui, Sábado da Criação. Por que foi que Deus descansou no Sábado? Qual é o seu propósito em ter descansado no Sábado? Por que é que Ele colocou nos 10 mandamentos a importância da guarda do Sábado? Bem, você vai conseguir entender muito bem esse tema, que vai ser bem detalhado, bem destrinchado aqui para você no Sábado da Criação, que você pode receber gratuitamente aí na sua casa. Você pode entrar nesse site que está aparecendo aí na tela para você, ligar para esse número, manda mensagem para a gente aí no WhatsApp. DDD 129-8244-4449. Entre em contato que nós vamos enviar para a sua casa aí com muito prazer, gratuitamente. Nós agradecemos aos nossos amigos, os Anjos da Esperança, que tem doado e assim existe a possibilidade de imprimirmos essa revista para enviar gratuitamente para você. Então, peça já que vai chegar para você. E hoje nós iremos falar a respeito do que eu já tinha comentado aqui com vocês. Eu já tinha comentado a respeito do sonho que Deus tem. Que sonho será esse que Deus e Jesus têm, que eles têm em seu coração e eles querem compartilhar com a gente? Esse sonho, esse desejo, é o desejo de nos acompanhar. E nós iremos ver aqui na Bíblia o que é que Ele nos fala a respeito desse sonho e desse desejo. Mas antes, vamos orar e juntos iremos estudar que desejo e que plano e que sonho é esse, tá? Então, assim mesmo como você está, se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos porque temos a oportunidade de abrirmos a tua palavra. E que momento, Senhor, é esse tão incrível de ouvirmos o que o Senhor quer nos dizer através de tua palavra. Nós te pedimos que, por favor, nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, o Salmo 139, a partir do verso 7, vai dizer algo muito importante pra gente. Olha só, Salmo 139, verso 7, diz assim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Já começa com essa pergunta, no verso 7. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Gente, sabe o que isso daqui significa? Isso significa que não existe lugar que eu possa ir nesse mundo que Deus não me acompanhe. Mesmo que eu vá para um lugar extremamente alto, lá Ele estará. Mesmo que eu vá para um lugar muito fundo, Deus estará lá também. Mesmo que eu vá para o mar, no fundo do mar, Ele também estará lá. Não existe lugar em que eu consiga me esconder da presença de Deus. E isso daqui, tanto pode significar fisicamente, geograficamente, como também pode significar espiritualmente. Então, se você está em um momento espiritual, até mesmo um momento psicológico, em que você se sente lá no alto, você se sente bem, está tudo em cima, Deus, Ele te acompanha, Ele se alegra com você, Ele está junto com você. E se você está em um momento espiritual, ou um momento psicológico em que você se sente lá embaixo, lá nas profundezas, no escuro, ou como alguns dizem, no fundo do poço, Deus, Ele também está lá, também está ao seu lado, cuidando de você. No Salmo 121, que é o Salmo muito conhecido, escrito pelo Rei Davi, ele fala a respeito de Deus nos acompanhando, dessa proteção divina. E ele mostra que nós temos um Deus atento. Ele diz assim, não deixará vacilar o teu pé. Isso significa que Deus é tão atento que Ele está olhando os seus passos. Então, você vai dando ali os seus passos, e mesmo que seja por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, Deus, Ele acompanha cada um dos seus passos. Davi, ele escreve isso porque na região onde ele morava, era uma região com muitas pedras. E nessa região desértica, muitas vezes existiam algumas valas, alguns abismos, que se alguém caísse, teria grande dificuldade para conseguir sair daquele lugar. E ele diz assim, ó, Deus, Ele é atento, não deixará vacilar o teu pé. Isso significa que Ele está olhando, observando cada detalhe. No momento em que você está se preparando para fazer algo muito importante para a sua vida, de repente, que pode influenciar na conquista de um sonho, Ele está observando esses seus passos. Mas isso também funciona caso você esteja dando passos para caminhos ruins. Você esteja caminhando por lugares e você sabe que Deus não gostaria que você caminhasse. Ele está atento a cada um dos seus passos. Ele está observando as decisões que você está tomando. O nosso Deus, Ele também é alerta. Ele diz assim, não dormirá o guarda de Israel. O seu Deus é um Deus que não dorme. O meu Deus é um Deus que não dorme. É um Deus que está alerta, o tempo inteiro olhando e observando a nossa vida. E naquele período em Israel existiam muitas guerras e existiam outras nações que queriam invadir a cidade. E sabe qual era o horário mais propício para se invadir a cidade? Era exatamente que horário? A noite, durante a madrugada, em que as pessoas estavam o quê? Dormindo. E aí Davi escreve, não dorme o guarda de Israel. O meu Deus, Ele não dorme. O seu Deus, Ele não dorme. Isso significa que até quando você está dormindo, Deus, Ele está observando você e cuidando de você. Dizem que um ser humano normal, sem nenhum tipo de problema respiratório, ele tem cerca de dez paradas respiratórias durante a noite. E você é livrado por Deus. E Deus, Ele protege e cuida de você. O nosso Deus, Ele é protetor. E no Salmo 121 diz assim, assombra a sua direita. Ele está sempre ao seu lado, pronto para o combate. A mão direita era a mão em que o rei segurava a sua espada. Do lado direito da cintura ficava a sua espada. Em outras palavras, o salmista, Ele está querendo dizer que Deus, Ele está pronto para entrar em combate com você. Não contra você, mas contra os inimigos. Contra as trevas, contra o mal. Ele está pronto para entrar em combate. Deus não nos persegue, Ele nos acompanha. Existe uma diferença muito grande, porque alguém que persegue você é alguém que quer o seu mal, é alguém que está observando os seus passos para ver você cair. O nosso Deus, Ele nos acompanha. Isso significa que Ele caminha ao nosso lado. Ele está sempre pronto para cuidar. Enquanto nós vamos dando os passos, Ele vai mostrando o caminho certo que nós devemos dar os passos. Certa vez, eu vi um cantor que dizia o seguinte, ele falava assim, quando Deus abre uma porta, o que é que Ele diz? Ele diz, vem, ou Ele diz, vai? E aí? Quando Deus, Ele abre uma porta, o que é que Ele diz? Ele diz, vem, ou Ele diz, vai? Sabe o que é que Deus diz quando Ele abre uma porta? Ele diz, vamos. Isso significa que Ele está sempre conosco. Ele está sempre nos acompanhando. Ele é um Deus que nos acompanha. Quando você precisa acompanhar uma pessoa que é mais forte do que você, exige esforço. Você precisa se esforçar. Tem que suar um pouquinho. Não sei se você já foi, de repente, na academia, e tem ali um amigo seu que era muito mais, tinha um hábito de ir para a academia muito maior do que o seu, tinha mais costume do que você, ou alguém pedalando na bicicleta que já tem o hábito de pedalar e você tem que acompanhar. Quando você acompanha a pessoa mais forte, exige esforço, exige um pouco mais de força da gente. Mas quando alguém que é mais forte acompanha o mais fraco, aí exige amor e paciência. E o nosso Deus, quando Ele nos acompanha, Ele mostra que Ele nos ama, Ele mostra que Ele é paciente com cada um dos passos que nós estamos dando. Quando nós observamos na palavra e vemos esse Deus que nos acompanha, no verso 10 do texto que acabamos de ler, no Salmo 139, vai dizer assim, mesmo ali a tua mão me guiará e me susterá. Deus não só nos acompanha à distância, Ele não só fica observando à distância aquilo que nós vamos fazer e de repente estamos dando algum passo errado, Ele grita, ei meu filho, não é assim não, está errado, é outro caminho, não, é assim que acontece. Sabe como é que acontece? Deus, Ele tem a mão pronta para estender para você e para pegar a sua mão e levantar. A mão dEle está pronta para te acompanhar e te mostrar o caminho correto a seguir. Lá no começo da história da humanidade, quando Deus criou o ser humano, Ele prepara um jardim e é um jardim perfeito, o jardim é lindo, tem todas as árvores do mundo, com todos os frutos possíveis. e Ele coloca ali Adão e Eva, Ele cria o ser humano e coloca no jardim. E o que é que a Bíblia diz que Deus fazia? Sabe o que Ele fazia? No final da tarde, Ele descia para falar com o ser humano, para acompanhar o ser humano. E ali Deus tinha conversas e mais conversas com Adão e Eva. E Ele disse, olha, existe uma árvore aqui que vocês não podem comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E talvez você já conheça a história. A Bíblia diz que Eva, ela é tentada pela serpente, que era Satanás, e ela come daquele fruto. Então eles percebem que estão nus. E eles agora se sentem em pecado. E aí, a partir desse momento, a humanidade caiu em pecado. Quando Deus ia para conversar com o ser humano, Ele iria dizer para eles todo o conhecimento do bem e do mal. No momento em que a serpente oferece a Eva do fruto, em outras palavras, Eva estava dizendo que ela não estava aceitando um relacionamento com Deus. Que ela não estava aceitando que Ele desse todo o conhecimento do bem e do mal. E que ela queria ter esse conhecimento agora por si própria. e agora o que acontece depois? Ela oferece o fruto para Adão, Adão aceita, o ser humano cai, e assim acontece e o pecado entra na terra. Mas o que é que nós naturalmente fazemos quando uma pessoa não quer se relacionar com a gente? Eu estava lendo uma pesquisa e eu vi que nas redes sociais muitas pessoas começam a seguir e param de seguir outras pessoas. E a pergunta que era respondida naquela reportagem que eu havia lido era por que é que as pessoas deixam de seguir outras? O que motiva as pessoas a deixarem de seguir outras nas redes sociais? E aquela reportagem dizia que a maior motivação para as pessoas deixarem de seguir outras é que elas saiam de seu ciclo social. Então vamos supor que na escola seguia-se ali os amigos e aí depois sai da escola e aquela pessoa nas redes sociais se torna uma pessoa estranha. você não tem mais interesse no que acontece na vida daquela pessoa e então deixa de seguir. E a reportagem também dizia qual que é a reação natural das pessoas quando elas são deixadas de seguir? Quando nas redes sociais alguém deixa de seguir você o que é que você faz? É natural que a reação seja deixar de seguir também. Ah, essa pessoa não se interessa mais na minha vida eu também não quero saber o que acontece com essa pessoa também vou deixar de seguir. E essa é a reação natural. A reação natural é que quando alguém faz um mal para a gente a gente também quer aplicar da mesma forma. Se alguém nos ignora nós também queremos ignorar. No momento em que Adão e Eva pecaram contra Deus ele tem uma reação completamente diferente da que nós teríamos. Ele segue o ser humano e ele pergunta Adão aonde está? no momento em que Adão e Eva escolhem não se relacionar com Deus Deus ele desce e escolhe se relacionar com o ser humano porque o seu maior desejo é nos acompanhar. E depois disso Adão e Eva eles saem do paraíso e vão seguindo as suas vidas. E mais para frente em Êxodo Deus ele faz um pedido para Moisés ele diz assim Moisés eu preciso que você construa um tabernáculo eu quero que você construa um santuário e Deus ele dá todos os detalhes de como esse santuário deveria ser construído e todos aqueles detalhes toda aquela representação terminaria em Cristo o Messias que viria ainda no futuro e depois que ele constrói tudo aquilo sabe o que Deus diz? Agora eu quero habitar no meio do povo esse é o Deus que nos acompanha e ele pede para habitar ali no meio e ele desce e a Bíblia diz que existia um fogo em cima da arca da aliança e aquele aquele fogo era Shekinah que significa habitação é Deus habitando no meio do povo então mesmo o povo sendo pecador o ser humano sendo pecador sendo fraco sendo falho Deus escolhe nos acompanhar e está ao nosso lado o tempo inteiro nos protegendo e olhando a nossa vida ao nosso lado e diz que na peregrinação daquele povo no deserto uma nuvem os acompanhava um fogo os acompanhava à noite a nuvem os acompanhava durante o dia quando o sol estava muito forte um fogo os acompanhava durante a noite e Deus ele ia os acompanhando até que eles conseguissem chegar a Canaã que era a terra prometida para eles e aí então eles chegam em Canaã e eles tem vários reis que cuidam dali daquela nação e Deus agora permite a Salomão que ele construa um templo e para que é que se via aquele templo você sabe para que é que se via aquele templo para Deus habitar mais uma vez no meio do povo esse é o Deus que nos acompanha que está sempre ao nosso lado sempre nos protegendo você por acaso tem dúvida de que Deus protege você eu tenho certeza que se você fizer uma atividade mental e tentar olhar para o seu passado para a sua vida para a sua rotina você vai conseguir perceber detalhes no seu dia a dia de Deus protegendo você de Deus cuidando da sua família para você ter noção a cada 3 segundos células se renovam no nosso corpo isso significa que a cada 3 segundos acontece um milagre na sua vida acontece um milagre na minha vida também conta comigo 1 2 3 um milagre na sua vida mais uma vez 1 2 3 outro milagre na sua vida quando você sai de casa volta para casa e você é protegido por Deus quando você consegue colocar um alimento na mesa isso é Deus nos acompanhando e mostrando para você que está do seu lado que cuida de você e que te protege depois ali da cidade de Canaã e o templo em João capítulo 1 verso 14 o evangelista ele vai dizer que o verbo se fez carne e o que vai acontecer o texto continua o verbo se fez carne e habitou entre nós o próprio Deus agora ele resolve habitar em forma de ser humano 100% homem 100% Deus ele agora caminha com as pessoas ele come juntamente com as pessoas ele conversa com as pessoas esse é o Deus que nos acompanha eu estou pregando para você aqui agora desde o começo desde Gênesis e Deus ele vem mostrando que está nos acompanhando sabe por que meus irmãos? porque olha a Bíblia está vendo esse livro aqui? a Bíblia ela é uma história de amor de Deus nos acompanhando de Deus nos acompanhando a Bíblia é uma história de amor de Deus nos acompanhando independente do lugar da Bíblia em que você abra e leia você vai perceber Deus acompanhando a humanidade essa aqui é uma carta de amor por isso que é importante que você lê essa carta por isso que é importante que você lê esse livro para que você possa entender quanto Deus te ama é por isso que eu sempre digo assim essa é a palavra de Deus eu sou o que ela diz que eu sou eu posso o que ela diz que eu posso eu tenho o que ela diz que eu tenho por isso sempre eu me proponho a ser tocado moldado e transformado pela indiscutível e indestrutível palavra de Deus esse livro aqui ele mostra Deus nos acompanhando então imagina só aconteceu tudo aquilo lá no Éden Deus desce e acompanha o ser humano depois o pessoal eles estão o povo de Deus está peregrinando pelo deserto Deus diz constrói um tabernáculo por quê? porque eu quero habitar no meio do povo eles conseguem chegar na cidade prometida aí Deus diz constrói um templo pra quê? porque eu quero habitar no meio do povo o tempo passa João vai dizer o verbo se fez carne e o quê? e habitou entre nós ele veio e se transformou em ser humano pra quê? pra habitar no meio do povo e agora Jesus ele foi chamado de Emmanuel E o que é que significa Emmanuel? Deus conosco olha só e agora Emmanuel Deus conosco ele vai dizer uma coisa ele vai dizer assim é melhor que eu vá é melhor que eu vá porque senão ele não vem peraí mas o que é que pode ser melhor do que Emmanuel Deus conosco? o que é que pode ser melhor? imagina você acordar pela manhã e Deus está ali do seu lado imagina você comendo comendo um pão e na sua frente está Deus ali comendo junto com você essa era a vida dos apóstolos imagina você podendo fazer a pergunta que você quer pra Deus e agora Emmanuel Deus conosco ele diz é melhor que eu vá porque senão ele não vem e então veio o Espírito Santo e o Espírito Santo habitou nos seres humanos está percebendo espaços que foi o que aconteceu lá no Éden o ser humano pecou Deus veio e o acompanhou no deserto constrói um tabernáculo que eu quero habitar no meio do povo na terra prometida constrói um templo que eu quero habitar no meio do povo João diz o verbo se fez carne habitou entre nós e agora o próprio Jesus sobe e o Espírito Santo vem e habita aonde? dentro de nós ele habita em mim através de mim habita em você através de você sobre mim sobre você ele agora escolheu habitar em nós esse é o Deus que nos acompanha esse é o Deus que conhece os nossos passos esse é o Deus que é atento esse é o Deus que é alerta esse é o Deus que é protetor é um Deus que nos acompanha e agora Paulo ele vai falar em Gálatas capítulo 2 verso 20 ele diz assim fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim olha só ele agora acompanha a minha vida em mim ele agora acompanha a sua vida em você isso significa que eu e você nós somos reflexos de Cristo isso significa que quando eu aceito Cristo em minha vida eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes eu preciso tomar cuidado com as minhas palavras com as minhas intenções porque olha só se não sou eu quem vivo de quem é que são essas mãos aqui? de Deus correto? se já não sou eu quem vivo de quem são esses olhos? esses olhos pertencem a Deus se não sou eu quem vivo a quem pertencem esses pés? pertencem a Deus agora eu quero fazer uma pergunta para você quando você está na frente do celular você está usando os olhos de Jesus para ver o que? quando você está usando as mãos está usando as mãos de Jesus para tocar em que? quando está caminhando está usando os pés de Jesus para pisar onde? quais são os lugares que você tem andado? quais são as coisas que você tem tocado? o que seus olhos têm visto? o que seus ouvidos têm ouvido? entenda que Deus ele veio e habitou em nós e ele tem esse desejo constante de nos acompanhar vou só recapitular com você o que aconteceu lá no Gênesis Jardim do Éden o ser humano pecou Deus foi e acompanhou no Êxodo Moisés foi convidado a construir o que? um tabernáculo chequená habitação Deus quer habitar no meio do povo em Canaã um templo Deus quis habitar no meio do povo o verbo se fez carne e habitou entre nós o Espírito Santo veio e habitou em nós e agora tem uma última etapa que ela será alcançada e essa etapa é o momento em que nós conseguiremos finalmente fisicamente nos encontrarmos com Deus nos encontrarmos com Jesus se alguém perguntar pra você qual é o seu maior sonho o que é que você vai dizer? sabe o que eu acho engraçado? eu acho engraçado algumas crianças as crianças elas têm sonhos interessantes mas as crianças elas são muito sinceras e quando você pergunta pra uma criança qual é o sonho dela a resposta ela pode ser qualquer uma eu achei muito engraçado porque certa vez eu estava conversando com o meu primo e eu perguntei pra ele qual é o seu maior sonho? ele disse o meu maior sonho da minha vida é ter um hamster eu falei peraí você pode você pode sonhar com tantas outras coisas você não quer sei lá viajar o mundo? ele falou não eu quero um hamster não não peraí pensa direito você não quer um carro do lado uma casa incrível? não eu quero um hamster e ele ficou ali insistindo eu conversei com a minha tia e disse olha tia esse menino aí disse que o maior sonho dele é ter um hamster e quando foi no aniversário dele ele ganhou ele ganhou o hamster e ele ficou feliz da vida e depois que ele ganhou o hamster eu me aproximei dele e disse assim e aí e agora me diz qual que é o teu maior sonho? aí ele disse agora o meu maior sonho é ter um cachorro e assim agora ele insistia nesse segundo sonho a criança ela tem ela tem essa sinceridade de falar os seus pensamentos os seus sonhos mas acontece que existe um sonho um único sonho que acompanha a Deus durante todo esse tempo um único sonho e esse sonho ele não mudou possa ser que você tenha mudado o seu sonho porque um sonho se realizou e agora você pensa no próximo mas esse sonho que que Deus tem ele não mudou ele permanece o mesmo e sabe que sonho é esse? é acompanhar a minha você e Jesus ele diz em João 14 não se turbe o vosso coração quer dizer em Deus quer dizer também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fosse eu teria dito vou preparar o lugar e quando eu for e vos preparar o lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também esse é o maior sonho de Deus é conseguir estar ao seu lado é conseguir te acompanhar e é ver a mim a você e a todos os seus filhos durante toda a eternidade em uma cidade de paz sem pecado sem sofrimento e ele ali ao nosso lado você também compartilha esse desejo com Deus? você também tem esse desejo de habitar ao lado dele eternamente? você também deseja acompanhar a Deus? então eu digo que você tem essa oportunidade porque Cristo ele morreu por você na cruz e ele te dá a graça você pode ser salvo você crê nisso? então eu peço que você feche seus olhos nesse momento para que juntos possamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir para permanecermos nesse caminho vamos orar? querido Deus queremos te pedir para permanecer nesse caminho que a Bíblia diz que é um caminho estreito mas é um caminho que leva a vida eterna e nesse caminho estreito Senhor sabemos que o Senhor nos acompanha e queremos te pedir Senhor que a gente nunca desista desse caminho e que muito em breve possamos nos encontrar contigo nas nuvens dos céus por isso nós te pedimos que nos abençoe que abençoe nossa família os nossos amigos todos aqueles à nossa volta e que possamos muito em breve nos encontrarmos contigo nos céus em nome de Jesus te pedimos Amém 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 Amém